Música Ficou muito legal, muito comentado Quem é que tá aí? Tá o Neto Palma, que entrou com uma matéria super interessante sobre cabelos lisos, escova progressiva tirando as dúvidas, desvendando os livros Obrigado Neto Bem bacana Você é cabeleireiro Neto? Deve ser né? O Márcio tá dizendo que ele se cuida muito que ele é cuidadoso com a aparência Eugênio, você se cuida? O que você faz Eugênio? Escreve aí pra gente Quais são os seus hábitos de beleza? Muitos Não, dá pra você ficar quieto, deixa ele falar Quem mais tá aí? A Lívia... A Lívia de Alagoas Ela escreve também sobre moda E aconteceu um assassinato muito triste que lá em Alagoas Eu não me lembro do nome do rapaz mas ela que foi assassinado pelo namorado é amigo da Tati Serrat que é uma amiga minha Muito amigo da Tati Loucura né? É muito loucura É meio passional essas histórias não tem como né? Se a gente pegar o Versace foi morto em Miami É bonito né? Miami lá no Art Deco É horrível né? É loucura É loucura Eu pedi pra ela preparar e contar pra gente Wilson, me conta uma coisa O homem tá se depilando? Sim O homem se depila A mulher é uma coisa curiosa Se depilando que eu digo é braço, peito Sim, principalmente peito, orelha e nariz É o que eles mais depilam Porque as mulheres por incrível que pareça Antigamente as mulheres queriam os homens com pêla Agora elas... Elas pedem né? Eu tava falando com as meninas Elas pedem Elas pedem é Muitos homens fazem Principalmente o peito, orelha e nariz né? No teu salão tem? Ah, e sobrancelha Tem Sobrancelha também muitos homens fazem Não, eu faço Não vai pra criança Eu por exemplo eu faço porque pesa muito então eu dou uma limpada num desenho como a mulher É sério, é a diferença que faz Aí eu sou um cara que não cuida Você dá uma limpada em sobrancelha Dá uma limpada e... Você não vê, mas você tem muito pelinho em torno do rosto o homem né? Uma limpeza de pele Faz tudo muita diferença Você tava falando da questão da mãe da Cristiana e Toloni O homem também tá assim Eu me lembro do meu pai Eu olhava pro meu pai com 50 anos e eu achava velho Hoje eu tô com 46 e me acho bem com relação ao meu pai Uma diferença grande Por quê? Porque a indústria cosmética Nossa, evoluiu demais É o mercado É o terceiro Hoje no mundo A indústria cosmética O movimento é o terceiro Maior segmento de... No mercado financeiro no mundo Me conta uma coisa A gente tá falando de Rebrasil A Rebrasil agora é dia 2, 3 de abril Eu pensei que fosse uma das maiores da América Latina Você falou que é uma das maiores do mundo né? Sim, ela só perde pra de Nova York De Frankfurt na Alemanha e de Bolonha na Itália Eu estive por exemplo Em novembro eu estive na de Paris Muitíssima organizada Mas bem menor do que a nossa A Rebrasil acha assim Todo profissional que quer se atualizar Cheguei O ano que eu estava em Paris Não, aqui no Brasil Não, aqui no Brasil a gente participa sempre A hora vai fazer coberturas, ações e tal A Rebrasil é assim Ela conquistou... Vocês vão dar o workshop né? Sim, a Rebrasil a gente dá No workshop lá também A Rebrasil ela... Hoje no Brasil Ela é a mais importante Nós temos a Bifashion Que é da Ikezaki também Que tá evoluindo muito Acho que tá na sua sexta ou sétima edição Eu participei de todas E... É assim, eu acho que a... Toda feira Eu acho que é uma grande oportunidade De... De você fazer ali um... Um network também né? Um network Eu por exemplo acho assim O grande lance de uma feira É você participar dos workshops Né? Tem muitos workshops aqui na Rebrasil É fantástico Tem o campeonatos também E tem... É... Essa oportunidade de sair no workshop Fazer essa relação com os outros colegas O intercâmbio É muito legal Você vê gente de toda a parte do mundo A Rebrasil É... Recebe gente de todo Toda a Europa América, Latina, tudo Estados Unidos Conta aí O Eugênio contou o que ele faz ou não? O Eugênio tá falando Que se depila tudo Tá lindo! Perilhas, xilas E que é uma questão de higiene Não é questão de estética Aham Que mais E... A Lívia contou a história? A Lívia só disse que é horrível E... Não quer nem falar Num momento Né? É... Uma dor dessa Mas só foi o seguinte O Márcio tá dizendo que O fato de ter muito dinheiro O homem acha que não precisa se cuidar Porque o homem não precisa ser bonito Precisa ser rico Não Ah, tá enganado Ele não entende nada de mulher Até o capítulo 5 Não, é assim Ele não entende nada de mulher Não, não Olha assim Todas as mulheres curtem um homem com a unha bem feita Um cabelo bem cuidado Uma barba Você pode dizer aí por nós Eu posso dizer Não tem mulher que não curte um homem que se cuida Nossa, jamais É a primeira coisa que você olha As unhas Uma unha do pé bem feita A pele A pele Os dentes O cabelo Exato Então homens Por favor, né? Vamos lá Vamos nos cuidar como as mulheres Então vamos lá O Bessas tá no alto da Lapa São dois salões O primeiro tá na Queiroz Filho Aquela que vem lá do Jaguaré Perto em frente Que vem lá do Ilha do Sul Pra quem conhece É bem na Confluência Na Queiroz Filho 63 Final da Serra do Corá É, final da Serra do Corá também E o outro salão é na Piu 11 Número 88 O site é www.bessas.com.br Tá? Você vai encontrar o Wilson, o Nonô E tem gente fantástica Agora o que eu acho muito legal no Bessas É Ele falou em workshop O que eles dividem de informação O que tem O que tem de Os meninos dele viajam Pra levar esses workshops pra fora Né, Wilson? Eu tava falando com o Léo Não, pra dar a informação Bacana Muito legal O Léozinho que é o menino Que eles formaram também de Vigolândia República Vigolandense República Vigolandense Ele falou não Tô indo pra Belo Horizonte Tô indo pra Brasília É dividir a informação Isso é muito bacana Né E é com toda a humildade que eles têm Né, da família Ah, Léo, sim Como nós tivemos o privilégio de receber Nada mais justo do que repartir Com quem tá precisando da informação Acho que a informação Ela não pode ser retida Quanto mais você contribui com as pessoas Mais você cresce como profissional Eu aprendo mais do que ensino Quando eu vou fazer uma apresentação Um workshop Vou administrar um curso Que eu sou um dos responsáveis Pela estrutura de cursos do Bess Então eu sempre aprendo mais do que ensino Pra mim é uma das grandes vantagens De se ministrar isso E o maior exemplo que eu vejo do Bess É a humildade que eles têm Eu vi esses meninos começarem E crescerem Eles começarem a aprender administração Eles falam em administração Eles falam em tempo Eles falam em treinamento O pessoal dele tá Eu não sei Toda semana tem um treinamento Seja de atendimento Seja disso Seja de maximização Sabe? Maximização de venda É tudo, tudo, tudo Então é uma aula Você tá no Bess Vocês que... E meninas É um salão muito gostoso De... É receptividade mineira, né? É, a sinergia no salão Nós trabalhamos muito isso Assim, porque a pessoa sai do trabalho Ou vem de qualquer lugar Ela tá cansada Então, se não tiver um ambiente muito agradável Pra recebê-la Não basta ser bom técnicamente Deixa eu ver uma pergunta É preciso saber relacionar Onde é que se for focar mais? Na academia ou no cabeleireiro? Tá uma disputa boa, né? Olha... Eu acho que o cabeleireiro é um lance mais assim de... Por que que se abre? A mulherada até abre Você cria confiança A mulherada se abre com você Muito, muito Agora, no Bessas tem uma característica curiosa Que é assim A gente não espalha a questão do... Dessa questão A cliente desabafa com a gente Ou o cliente Fica naquele universo É claro, ele é profissional, né? É, mas assim Mas existe muitos salões Que não prezam isso A gente trabalha muito forte isso lá no Bessas Pra que não age A pessoa possa... Exatamente É claro que tem umas histórias É impossível não vazar, tá? Não vamos ser... Mas é ao mínimo possível no Bessas E na academia? Conta o papo da mulherada em academia Eu sou super curioso Tudo, tudo Corpo Não só de homem De mulher Me estão fazendo De onde chegou Pra onde foi viajar O que está trabalhando Saiu com quem Está com quem Aí eu vou na academia Eu vou na academia Mas eu não tenho Eu já não faço isso Acho que os homens não fazem, né? Mas é mulherada Vamos lá O Herbert disse que pesquisou tudo no Google Ele não é cabeleireiro E o Eugênio Quer fazer uma permuta No seu salão Eugênio, vai lá Será bem-vindo Vai lá Será bem-vindo Ele é advogado e bom Fala com ele pra ir lá Será um prazer recebê-lo Volpi, por favor Põe o site Um pouquinho Nós vamos entrar Numa página Que eu deixei preparado Roda só um pouquinho Essa foto Eu fiz É da Isabel de Fontana É uma das fotos Que eu mais gosto De ter feito Desce um pouquinho Por favor, vou Aí É ela num backstage E com uma mão negra Em cima dela Então eu chamo de Bela e a Pera Que tá muito calejada a mão Adorei ter feito Essa foto Baixando um pouco mais Volta Volta a foto de cima Por favor É a Paola Oliveira Naquele corte Da Revista Estilo Que também é do grupo Que a Andy trabalha Fala um pouquinho desse corte E o som Bom É uma mistura É um corte Eu acho muito bonito Esse corte Ele confere muito dinamismo A imagem Falando do visagismo Ele confere Um dinamismo Legal Como você pode ver Ele tá num comprimento médio Bem repicado Ele não tá Aquele repicado Certinho Ele tá um pouco Desconectado E isso É um cabelo Que tá se usando muito Novela no Brasil Aqui de Itamora Dá pra voltar ou o Peu Tá com problema Tá realmente muito bonito Esse cabelo Tá Tá muito legal O corte A cor Clica na primeira foto Que a gente vai discutir um pouco E esse Vamos ver Foi uma pesquisa Que eu fiz Esse era mais o cabelo Da Mainara Que era o chanelzinho Marcado A sobrancelha Tá aqui Pois é rapaz A vista não tá das melhores Pra conferir Mas do pouco que eu tô vendo ali É um corte É assim Bem ousado Ele tá É um corte De uma mulher Muito decidida Uma mulher Que tem Uma opinião formada E Aquele tipo de mulher Que sabe o que quer Muito bonito Esse corte É disso Ele tá falando Do cabelo brasileiro Que o europeu A brasileira Não ousa tanto Ela tem medo De cortar o cabelo Comprido dela Olha Eu acho que é uma questão É assim É tribal O ser humano Ele é tribal Então você vive Numa cultura Em que o cabelo É comprido A mulher Que vai mudar Assim Ela tem que ser Uma mulher Muito Muito segura Muito segura Muito forte Eu tenho Poucas Infelizmente Nesse caso Mas eu gosto De cabelos ousados Assim Agora Prevalece na minha cadeira A vontade de eu te Eu queria te agradecer Muito Passa o tempo Passa rápido É dois palitos Obrigado Eu queria só falar uma coisa Gente A semana que vem Até o Maguilherme volta Eu queria agradecer muito A oportunidade E a loucura Eu sempre falo que é A irresponsabilidade De ela me pôr aqui E falar que Eu continuo Pra quem tiver vontade de ver Continuo na Na comunidade de moda A TV comunidade de moda A gente tem algumas coisas Já agendadas Em termos de matéria Eu sábado Estou indo Entrevistar Uma mulher Queridíssima Acho ela linda Eu acho que é uma das Modelas mais lindas Que o Brasil já teve A Sibeli Dors Depois vem Fernandinho Pires Vem a Cecília Bordon Acabei de falar Com a Claudinha Alencar Que está vindo do Rio Especialmente Para a gente fazer Uma entrevista E fazer umas fotos Com ela Aquela menina Que eu fotografei Na Dança do Vente Nós vamos fazer Um novo ensaio Com ela Vou fazer um ensaio Com É tanta gente Com Carol Carol está vindo De Carol Simas Está vindo De Vitória Para cá Tem Ciro Bateri Tem um monte de gente Apoiando A vinda Da Querida Carol Vai ser muito legal A vida continua Queria agradecer Muito a vocês Muito a esta casa Que Deu toda essa oportunidade Para a gente E os nossos dois convidados Obrigado gente Até a semana que vem Com Thelma Guilherme Comandando O Almanac Fashion Quero que agradeço Meu jovem Tchau